Olá galerinha, boa tarde, tudo bem? Então, ontem a Tia Paula disponibilizou na plataforma um vídeo falando sobre a divisão territorial e localização do Brasil, né? E junto com esse conteúdo, tinha algumas atividades a serem feitas da página 28 à página 33. Então eu tô vindo aqui hoje pra gente poder corrigir essas atividades, tá? Pra ficar mais fácil, mas independente disso, é só uma forma de vocês entenderem melhor o assunto. Mas independente disso, também vai estar na nossa plataforma a correção, vou deixá-la, vou disponibilizar pra você toda a correção, tá? Caso alguém tenha dúvida, porque às vezes de repente pode assistir o vídeo e mesmo assim vai continuar com dúvida, tá certo? Aí no número 1 tá assim. Circule no mapa da página anterior os países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. Então são todos aqueles países que são vizinhos do Brasil, ou seja, que são colados, como Cabo Frio e Búzios. Cabo Frio e Búzios, Cabo Frio é vizinho de Búzios, assim como Búzios é vizinho de Cabo Frio, tá? Então vizinhos são aqueles que são colados, são todos aqueles países que contornam o território brasileiro que são vizinhos com o Brasil, tá certo? Número 2, qual é a região com o maior número de unidades federativas e com a menor? A maior região é a região Nordeste, tá? E a menor região é a região Sul. A região Sul tem pouquíssimos estados, já a região Nordeste tem vários estados, que são todos aqueles estados que são banhados pelo mar, né? É a região que todo mundo gosta de frequentar, porque é uma região de praia, que tem diversos pontos turísticos. Então, assim, é aquela região que é banhada pelo mar, tá certo? Número 3, em que unidade federativa você vive? Ou seja, em qual estado que nós vivemos? Nós vivemos no estado do Rio de Janeiro, né? Especificamente na cidade de Búzios, que pertence ao estado do Rio de Janeiro. Em que região essa unidade federativa se localiza? Então, a gente está localizado na região Sudeste, tá? O estado do Rio de Janeiro pertence à região Sudeste. Já na página 30, a página 33, vem falando sobre os mapas que a Tia Paula já falou, né? É a revisão de tudo isso que a gente vem trabalhando com vocês. Aí, primeiro, vem mostrando, identifique essas duas formas de representar a superfície terrestre. Todo mundo sabe que a bola é o globo terrestre, tá? E quando você olha o mapa numa folha, a gente classifica ele como planisfério, tá certo? É uma forma plana de se ver todo o planeta Terra. Aqui, no caso, está falando especificamente sobre o mapa, é o mapa do Brasil. Aí, vem falando sobre... A foto ao lado mostra uma placa indicando que, neste local, passa o trópico de Capricórnio. No entanto, não vemos o trópico. Explique por que não vemos. Por que a gente não vê? Porque, na verdade, é uma linha imaginária, tá? Essas linhas foram criadas, na verdade, foi uma forma de traçar rotas. Então, para se traçar rotas, foi necessário criar as linhas, analisar onde o clima era mais quente, onde o clima era mais frio, tá? Por isso que tem a questão do planisfério norte e sul, tá? Para ficar mais fácil para a gente poder entender. E, tá certo? Letra B. Em que estado brasileiro se localiza o lugar retratado na foto? Então, se vocês forem lá e lerem a legenda, vocês vão ver que está se falando do estado de São Paulo, tá? Por isso tem que se atentar a tudo. Principalmente nesse momento que nós não estamos juntos. Letra C. Esse trópico passa por quais outros países? Por quais outros estados do Brasil? Além de passar por São Paulo, passa por Paraná e Mato Grosso do Sul. Tá certo? Aí depois vem assim, observe a imagem e responda. Por que em uma parte da Terra é dia e no outro é noite? Ou seja, como é um globo, o que está virado para o Sol está recebendo luz, né? Então, a gente vai denominar dia. A parte que está aqui atrás não está recebendo luz. A parte da mão da Tia Paula que está de frente para vocês está recebendo luz. Então, é como se fosse o planeta Terra. Aqui é dia e aqui é noite. O que está atrás, o que está com sombra, não tem como, né? Aí está assim, por que uma parte da Terra é dia e a outra parte da Terra é noite? Porque uma parte está sendo iluminada, está de frente para o Sol, já a outra parte está com a sombra. Então, não tem como ter iluminação e aí vai ser iluminado dia e noite. Letra B. Que estação do ano se inicia em 21 de julho, de junho, no hemisfério norte e no hemisfério sul? Em 21 de junho inicia-se a estação do verão. Então, se no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul vai ser o quê? Inverno. São as estações contrárias, né? Se de um lado é primavera, do outro vai ser outono. Se de um lado é verão, do outro vai ser inverno, tá? São estações contrárias, tá certo? Número 4. Observe as cidades no planisfério e depois responda oralmente as questões. Quais são as cidades localizadas no hemisfério norte? Então, aqui, olha só, para não ficar difícil, eu vou colocar tudo isso, né? Eu vou responder tudo isso para vocês lá, vou disponibilizar tudo isso na nossa plataforma. Então, olha só, hoje nós vamos também ter uma aula, uma aula via Skype, tá? Então, essa aula que a Chapola gravou de geografia, só para que vocês possam tirar, ajudar um pouco mais nas atividades que vocês já têm feito, tá certo? E eu quero pedir um favor a vocês, vamos continuar com a rotina de estudo. Estou muito feliz com a participação de todos vocês do fórum, tá? É de grande importância, semana que vem nós vamos começar com as nossas atividades avaliativas. Atividades essas, como são avaliativas, vão valer ponto, né? Então, quem não fizer, vai ficar com menos ponto. Então, por favor, vamos entrar. Se de repente não conseguir, no horário que a Tia Paula estiver, tenta entrar. Não deixe de entrar na plataforma, não deixe de acessar as nossas atividades, tá certo? E qualquer dúvida, qualquer probleminha que tiver, deixe lá uma mensagem para a Tia Paula no fórum, que assim que a Tia Paula entrar, a Tia Paula vai estar respondendo vocês, tá? Até porque eu tenho respondido até fora do meu horário, não tenho respondido só de 4 às 5. Se eu entrar de manhã e tiver pergunta lá, eu já respondo, tá certo? Um beijinho para vocês, tchau, tchau. Até mais.